A pergunta que não quer calar, cadê o Guaidó? Agora vão esconder o Guaidó, né? O Guaidó perderam o interesse no Guaidó. Aliás, eu vou dizer mais. Esse negócio, que agora com essa questão do petróleo russo e a Venezuela também tem petróleo, a gente já está vendo que virou o jogo na Venezuela. Em algum tempo, não vai ser daqui a um mês ou dois, mas daqui a algum tempo, alguns anos, talvez menos do que a gente espera, esse jogo vai virar também em Taiwan, na questão de chips. Pode aguardar. Você acha que... Qual você acha que é a evolução? De semicondutores. Eu acho que a Taiwan vai abrir uma fábrica, a TSMC, que é a principal indústria de semicondutores lá de Taiwan, eles vão abrir uma fábrica nos Estados Unidos. A China está correndo atrás. A China está atrás de Taiwan, na questão de tecnologia de semicondutores lá, dos nanômetros e coisa e tal. A China está atrás, mas está correndo atrás. Acho que foi você que me passou uns dias atrás uma conferência que teve dessa área de semicondutores, em que a China apresentou muito mais patentes, muito mais pedidos de patentes, de estudos nessa área, do que Taiwan, Estados Unidos e todo mundo. Eles apresentaram, sei lá, um número consideravelmente maior. Então, assim, a China está atrás. Dizem que está de 5 a 10 anos atrás de Taiwan, mas eles estão correndo atrás disso. Eles estão desenvolvendo. A partir do momento que a China tiver esse desenvolvimento, chegar a alcançar Taiwan, e a partir do momento que os Estados Unidos estiverem em indústria lá dentro, que também tem a capacidade de produzir com a mesma tecnologia que Taiwan produz hoje, eu acho que subitamente o interesse pela democracia de Taiwan vai diminuir. Eu também coloco dessa coisa. Eu posso estar errado, tá? Eu digo isso, eu não sou profeta, mas... Mas a gente que analisa vê as tendências, né?